Aqui vem o Boom Shakalaka! Vocês estão vendo que, com 66%, venceu o jogo de 60 pontos e 11 dribles do Klay Thompson. Então, esse é o vídeo de hoje. Aliás, dando agora os devidos créditos, eu não tirei essa ideia da minha cabeça. E sim, desse comentário do João Marcelo Brito, no vídeo da estreia do Karim Abduljabbar, Vavo faz um verdade ou mito dos 60 pontos do Klay com 11 dribles. Naquele vídeo eu pedi sugestões de vocês. Viram como eu levo a sério quando eu peço sugestões de vídeos para vocês? Bom, vamos ao jogo, então, do vídeo de hoje. Primeiro, o contexto. O dia era 5 de dezembro de 2016, primeira temporada de Kevin Durant no Golden State Warriors. E o time tentando, de uma vez por todas, superar aquela virada sofrida nas finais do ano anterior, na verdade, daquele mesmo ano de 2016, para o Cleveland Cavaliers do LeBron James. Então, diga-se de passagem, o time conseguiria superar com dois títulos seguidos a partir dessa temporada do jogo em questão. E agora, que história é essa de 60 pontos com apenas 11 dribles? Isso foi muito noticiado na época que o Klay Thompson era tão, mas tão catch and shooter que ele não precisava nem driblar para fazer os seus pontos na partida. Vejam as primeiras duas linhas desse parágrafo retirado do artigo da SB Nation. Abre aspas. O que é mais incrível é o quão rápido Thompson pontuou com a bola nas suas mãos. O armador dos Warriors tocou na bola 52 vezes e quicou apenas 11 vezes a bola o jogo inteiro. Fecha aspas. Vamos ser sinceros. Eu meio que nunca engoli essa história. Eu sempre achei que tinha alguma coisa estranha. Porque 11 dribles, mesmo para o Klay Thompson, é muito pouco para se dar em uma partida. Se ele puxar um contra-ataque, ele já vai chegar muito perto de 11 dribles. Ou se ele quicar uma vez a bola em 12 ataques diferentes, ele já passaria de 11 dribles. A não ser que esses dribles não fossem durante o jogo inteiro. E sim em apenas momentos que o Klay Thompson fizesse esses 60 pontos. Ainda parece improvável, mas é mais aceitável. E aí, o que vocês acham? Verdade ou mito esse jogo de 60 pontos e 11 dribles apenas de Klay Thompson em 29 minutos? Vamos lá então com as imagens. Nós veremos se é verdade, se é mentira, se é meia verdade, se é o primeiro caso, se é o segundo caso que eu falei. Vamos lá para as imagens de Indiana Pacers e Golden State Warriors. Início da temporada 16, 17. Klay Thompson com 60 pontos em 29 minutos e quicando a bola apenas 11 vezes. Vamos para as escalações iniciais, primeiramente do Indiana Pacers, Jeff Teague e Monty Ellis os armadores, Therias Young e Paul George nas alas e o pivô Miles Turner. Warriors, os Splash Brothers são os armadores, Draymond Green e Kevin Durant os alas e Zaza Pachulia, o pivô. Bola ao alto, ela fica com o time do Indiana Pacers e vamos agora desvendar o jogo de 60 pontos e apenas 11 dribles de Klay Thompson. Verdade ou mito? Primeiro ataque dos Warriors, Klay Thompson recebe de KD e devolve para Draymond Green sem driblar. A contagem segue em zero. Não se preocupem, eu não vou mostrar todas as vezes que o Klay Thompson toca na bola na partida. Foi só para vocês entenderem. Draymond Green passa para Klay Thompson que arremessa e faz os seus primeiros 3 pontos na partida. 5x0 Warriors. Durant passa para Klay que kica duas vezes, abre para Zaza que devolve para Durant que faz a sexta. Então põe aí 2 dribles na conta. Green para Durant, para Klay Thompson, ele kica a bola 3 vezes, passa para Dray, recebe de volta no corner e faz a longa sexta de 2 pontos. 5 pontos e 5 dribles para ele. Curry arma o ataque, passa para Klay que kica uma vez, arremessa e erra. 6 dribles, Zaza dá o tapinha para Green que passa para Klay, ele kica uma vez e vai para a bandeja. 7 dribles e 7 pontos. Zaza Pachulia no pivô, ele vê a passagem de Klay Thompson, mais 2 pontos sem driblar. 9 pontos para Klay. Draymond Green para Klay Thompson que kica duas vezes e faz o arremesso. 11 pontos e já 9 dribles no jogo. Curry para Klay que kica duas vezes, faz a infiltração e finaliza com a bandeja. 13 pontos e 11 dribles. Bom, então nesse momento a gente já vê que não são apenas 11 dribles que ele deu durante o jogo inteiro. Possivelmente quando se referem a 60 pontos em 11 dribles, estão contando apenas os dribles que ele deu para fazer aqueles arremessos que levaram ele a fazer os 60 pontos na partida. Claramente um erro de comunicação que nem a gente viu lá naquele parágrafo da matéria do artigo do SB Nation que eu mostrei. Então devido a isso eu vou fazer a recontagem dos dribles. A partir de agora eu vou atualizar o número que estava na tela. Eu vou contar apenas os dribles que ele dá entre receber a bola e o momento que ele faz o arremesso. Vamos ver então se desse jeito fica em 11 mesmo até o término da partida. Nesse novo critério a contagem despenca para 5. Ainda é bastante para apenas 1 quarto de jogo. Mas vamos seguir. E o lado bom é que agora o vídeo vai ficar mais curto, né? A próxima cesta de Klay Thompson vem lá do arremesso errado de Paul George. Curry pega o rebote e faz o longo passe para Klay que completa a bandeja reversa sem kicar. 15 pontos em 5 dribles. Mais um passe longo de Curry para Thompson. Mais uma bandeja sem kicar. 17 pontos para Klay e seguimos em 5 dribles. Após esse lance Klay vai para o banco onde ficaria até o final do primeiro quarto. Relembrando então em apenas 5 dribles segundo o novo critério 17 pontos. Segundo quarto Klay de volta ao jogo na marca de 9 minutos e 10 para o fim desse período. 17 pontos chutando 8 de 12 nos arremessos. David West, o Ring Chaser, passa para Klay Thompson que infiltra e faz mais uma bandeja sem driblar. 19 pontos em 5 dribles. Durant passa para Klay Thompson que kica 3 vezes e arremessa na cara de Miles Turner. 21 pontos e 8 dribles. Teoricamente ele só pode dar mais 3 dribles até completar os seus 60 pontos. Patrick McCaw arremessa de 3, David West dá um tapinha no rebote para Durant. Bola para Klay Thompson, 24 pontos em 8 dribles. Draymond Green rouba a bola de Monte Ellis, puxa o contra-ataque, passa para Klay Thompson que kica a bola 1 vez e acerta o arremesso de 3 pontos. 27 pontos em agora 9 dribles. Sean Livingstone com a bola, ele passa para Klay Thompson que mesmo bem marcado por Monte Ellis acerta o arremesso sem driblar. 30 pontos, segue com 9 dribles. Bom, aqui Klay Thompson recebe a bola, puxa o contra-ataque, kica a bola 5 vezes e sofre a falta no momento da finalização. Ele vai acertar os 2 lances livres e os dribles foram fundamentais para esses 2 pontos. Contudo, eu não vou colocar na conta, senão já vai estourar os 11 dribles primeiramente. Vou seguir então com aquele critério, apenas dribles entre o passe e o arremesso certeiro. E Godala para Durant, Durant para Klay Thompson dentro do garrafão, 34 pontos ainda em 9 dribles. Faltando 44 segundos, Klay Thompson acerta 3 lances livres após sofrer falta em um arremesso de 3 pontos. Nesse momento, os Warriors venciam o jogo por 29 pontos de vantagem e Klay Thompson chegava a 37 pontos, 20 só no segundo quarto. E ainda deu tempo para mais uma cesta de 3 pontos de Klay Thompson sem driblar após receber passe de Steph Curry, então Klay fechou o primeiro tempo com 40 pontos em 9 dribles. Veja uma entrevista de Klay Thompson antes de ir para o vestiário. O GC mostra 17 pontos no primeiro quarto, 23 pontos no segundo quarto. O placar nesse momento, 80 a 50 para o time da Califórnia. Pode parecer promissor, porém, nos 20 pontos que ele vai marcar no terceiro quarto, ele só poderá quicar a bola duas vezes para os 60 pontos em 11 dribles não virar um mito. E aí, será que ele consegue ou não consegue? Terceiro quarto, fundo bola, passe de Kirby para Klay Thompson que chega a 42 pontos, seguindo com 9 dribles. Mais um momento genial de Zaza Pachulia, ele vê Klay Thompson e faz o passe picado para a finalização de Klay sem quicar, 44 pontos no jogo. KD cobra o lateral para Klay, que quica uma vez na altura do lance livre e vai para a bandeja. 46 pontos agora em 10 dribles. E Klay Thompson só pode driblar mais uma vez nos próximos 14 pontos para a história dos 11 dribles não virar mito. A boa notícia, entre aspas, é que os 5 pontos seguintes de Klay Thompson foram em lances livres. Para isso, ele não precisou gastar nenhum drible, obviamente, usando o nosso critério estabelecido no início do vídeo. 51 pontos para Klay, que segue com 10 dribles. Na sequência, nesse rebote do lance livre desperdiçado pelo próprio Klay, Zaza Pachulia ficou com a bola e fez esse passe picado de costas para Klay arremessar. Até pode ter parecido que foi o Klay Thompson que quicou a bola, mas não. Méritos para Zaza Pachulia, que é um gênio. 54 pontos para Klay Thompson, ainda com 10 dribles. Curry de mão esquerda para Klay, que quica a bola uma vez em busca de um melhor posicionamento e acerta o arremesso de 3 pontos. 57 pontos e, enfim, 11 dribles. Isso significa que nos últimos 3 pontos que Klay Thompson marcará, ele não pode quicar a bola nenhuma vez mais. Vejam a lista até aquele momento dos jogadores com mais partidas de 50 pontos com a camisa dos Warriors. E aí dá para alcançar o primeiro lugar? KKKKK. E Godala vê Klay Thompson se posicionando no corner, faz o passe e Klay conecta mais um arremesso sem quicar. 60 pontos para o shooting guard do Golden State Warriors e, confirmado, apenas 11 dribles dribles foram necessários para que Klay Thompson anotasse 60 pontos na partida. E com 38 pontos de vantagem, Klay Thompson saiu do jogo e não voltou mais a pisar na quadra, não voltou para o jogo nem no final do terceiro quarto e nem no quarto quarto. Então, é verdade que Klay Thompson fez 60 pontos dando apenas 11 dribles? Verdade é, a questão é como isso é comunicado, né? O que 60 pontos em 11 dribles quer dizer? Não são 11 dribles na partida, e sim 11 dribles necessários para ele fazer os arremessos que fizeram com que ele chegasse a 60 pontos na partida. Não sei, verdade ou mito? É uma verdade, mas uma verdade contada de uma forma meio estranha. Minha última observação é, se por um acaso o Klay Thompson jogasse os 48 minutos dessa partida jogando nesse ritmo, ele acabaria o jogo com 99 pontos. Will Chamberlain, no seu famoso jogo de 100 pontos, ele atuou os 48 minutos. Ou seja, Klay Thompson, nesse jogo, pontuou praticamente no mesmo ritmo que o Will Chamberlain pontuou no famoso jogo de 100 pontos. É claro que, nesse caso, o Klay Thompson não ficou tanto tempo na quadra. Outros tempos, né, minha gente? Ninguém aguenta mais 48 minutos em quadra nessa NBA moderna. Estão aí todas as lesões para aprovar. Valeu, então, quem assistiu esse vídeo. Não sei se eu derrubei um mito, não sei se é verdade, eu acho que tá no meio do caminho. É verdade, só tem que ser comunicado do jeito certo. Às vezes a informação foi meio telefone sem fio e quando foi publicada, ela foi publicada de uma forma meio estranha. Grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.